Muito fofo, muito fofo, mas não corresponde à realidade da situação e à necessidade, principalmente, de se fazer isso. Eu sempre causei muito furor aí pra galera que trabalha com dependência química, com os dependentes químicos, pois eu sempre fui e sou a favor da internação involuntária e compulsória. E eu vou estar explicando a diferença pra vocês agora aqui no Pilano Geral. Mas, primeiramente, vamos assistir, meu diretor, põe aquele primeiro vídeo, se eu não me engano, é o prefeito Chapecó, não é isso? Falando, é o primeiro... Olá, meus óbvios, aqui é o João Rodrigues, prefeito de Chapecó. Eu acabo de receber esse documento que vem escrito urgente, vem da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O que a Defensoria Pública quer saber com urgência da ação que nós desenvolvemos para promover o internamento involuntário de dependentes químicos? Senhoras e senhores, nós temos centenas e centenas de pessoas em Chapecó, algumas das quais morrendo nas ruas da cidade. Recentemente, drogados se faquearam entre eles e dois foram assassinados no centro da cidade de Chapecó.